A Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública para apresentar e divulgar o Programa de Defesa, Orientação e Apoio às Pessoas em Situação de Rua, o DOA, que é desenvolvido há quatro anos na Grande Florianópolis. O trabalho vem sendo considerado um sucesso. Representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil integram equipes de abordagem e sensibilização que realizam ações diárias na capital. Agora, a intenção é incentivar a expansão do trabalho para todo o Estado. É um trabalho pioneiro, inovador, não só em Santa Catarina, mas acredito que no Brasil todo, que ele consegue integrar os órgãos públicos com a sociedade civil. E isso aqui em Florianópolis já resultou nas melhorias nos equipamentos de acolhimento de pessoas em situação de rua, como a ampliação do Centro Pop, o número de vagas, oferta de serviços importantes como alimentação, banho, encaminhamento para atendimento psicossocial, para aquelas pessoas que realmente quiseram retornar para a sociedade de origem, compra de passagens, ou seja, é um acolhimento. Nesses quatro anos, a Força-Tarefa realizou mais de 500 operações de abordagens e encaminhamento para centros de acolhimento, que oferecem quatro refeições diárias, banho e local para dormir. O DOA também distribui passagens de ônibus para quem quiser retornar à cidade de origem. Oferece cursos de qualificação profissional, arruma emprego e ainda faz fotos e coleta de impressões digitais para a identificação de quem não tem documentos ou é considerado desaparecido. São vários serviços. A intenção é resgatar a cidadania, criar oportunidades e reintegrar esse público à sociedade. O presidente do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança do Centro da Capital, Rodrigo Marques, apresentou fotos durante a audiência e falou sobre o problema social que a capital enfrenta. Aí são alguns dos lugares, prédios das diretorias, terrenos, imóveis e a condição que nós encontramos. É muito difícil qualquer pessoa aceitar que um ser humano possa conviver nesse tipo de condição. E saibam, senhor e senhora, que lamentavelmente nós temos uma questão de drogadição muito relevante, principalmente pelo crack, o que torna essas pessoas vulneráveis a ponto de viverem nesse tipo de ambiente. De acordo com o estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, há 5 mil pessoas vivendo nas ruas em Santa Catarina. Segundo os integrantes do DOA, aproximadamente mil vivem em Florianópolis. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Ada De Luca, e o deputado Moacir Sopelsa, que conduziu a audiência pública, querem integrar o parlamento catarinense neste trabalho, ajudando com divulgação e a elaboração de projetos de lei, para que o Estado inteiro possa contar com o programa. Essa assistência que se dá a essas pessoas, essa rastreabilidade que se vai buscar dessas pessoas, nos ajuda em muito, porque não é apenas uma pessoa de rua, mas é uma pessoa que tem dificuldades de saúde, de higiene, e que convive com toda a população. Então, o nosso pensamento foi de fazer essa audiência pública e poder levar ao conhecimento de todos. Aquilo que é feito aqui, a gente possa, quem sabe, construir isso junto com as ações, secretarias de ação social, nos municípios e em outros municípios também. Legenda Adriana Zanotto